ponto BR. Tudo que acontece no Rio e no esporte você ouve aqui na Bradesco Esportes FM noventa e um ponto um. Muito bom dia pra você, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte agora seis horas vinte e nove minutos você está na programação local trazendo muitas informações vou eu, o Juan Rodrigues, nesta sexta-feira que ainda nem amanheceu direito aqui na Bradesco Esportes FM, você já tem o noticiário do seu clube de coração, vamos começar com a equipe que está com uma série invicta, o Vasco da Gama, chega agora com ele, Ranieri Borges. Lateral direito, Mádio, som e meia, Andrezinho, seguem se recuperando de suas respectivas lesões e não devem estar à disposição do técnico Jorginho para a partida de amanhã contra a equipe do Bahia, em São Januário, outro atleta que também é desfalque ao volante de Guinho, foi expulso na última partida, cumprirá suspensão e não pode atuar amanhã. Hora do Botafogo na Bradesco Esportes FM, quem chega com informações é o repórter T. Leal. Técnico Ricardo Gomes conta com problemas para montar o time diante do Fluminense domingo em volta redonda. Presidente da Chapecoense, Sandro Palauro, em entrevista à rádio Super Condá, afirma que a atleta não sai da equipe catarinense. Empresário do meio campo Alex, do Internacional, nega contato do Botafogo e afirma que propostas não foram feitas ainda pelo jogador. E para falar do Fluminense agora na rádio do seu esporte, eu chamo Gabriel Esquerdo. O Fluminense, depois da derrota para o Palmeiras por 2 a 0, já tem que focar no próximo jogo, que é no próximo domingo, em volta redonda, o primeiro clássico da equipe tricolor contra o Botafogo. Para essa partida, o treinador Leverkup ainda tem a dúvida do esquema que vai optar para jogar essa partida contra o Botafogo. Ele mudou na equipe, saiu do 4-3-3 e entrou num 4-4-2. A dúvida segue para a partida contra o Botafogo. Joga o volante Edson ou entra o atacante Richarlison como titular na equipe do Fluminense. E para fechar o nosso giro dos quatro grandes do Rio de Janeiro, quem chega com o Flamengo é Mauro Santana. O presidente do Flamengo, Eduardo Madeira de Mello, anunciou oficialmente ontem que o técnico Muricy Ramalho abandona suas funções no clube por conta de seus problemas de saúde. Assim, o vice-presidente de futebol, Flávio Godinho, confirmou que Zé Ricardo, técnico da categoria sub-20, campeão da Copa São Paulo de futebol júnior, em janeiro, assume de maneira interina a equipe principal, enquanto não é encontrado um nome de consenso para substituir Muricy Ramalho no comando técnico do futebol profissional. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM, noventa e um ponto um. Muito bom dia pra você, estou de volta aqui na Bradesco Esportes FM, são seis horas e cinquenta e sete minutos, você está comigo, Juan Rodrigues, aqui trazendo muitas informações, futebol nacional, futebol internacional e muito mais pra você, na rádio do seu esporte. E vamos falar de futebol internacional, onde a equipe do Manchester United oficializou hoje de manhã, por volta das cinco da manhã aqui do Brasil, a chegada de José Mourinho, a equipe que não vai disputar, né, grandes torneios na próxima temporada, apenas a Euroleague e a equipe precisa voltar ao cenário europeu principal e é esse objetivo agora de José Mourinho com a camisa do Manchester United, José Mourinho oficializado na equipe do Manchester. Agora vamos destacar o seu clube de coração na Bradesco Esportes FM, quem me chama é o Flamengo Mauro Santana com informações. O ex-zagueiro Fábio Luciano, capitão da equipe tricampeã carioca em dois mil e nove, deve ser anunciado ainda hoje pelo vice-presidente de futebol, Flávio Godinho, como gerente de futebol, cargo criado para amenizar a pressão sobre o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano. O profissional chega com a responsabilidade de utilizar o seu espírito de liderança para atuar mais próximo dos jogadores, enquanto Rodrigo Caetano ficará com as funções administrativas. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É, mais um cargo criado na equipe do Flamengo, será que era necessário? Será que vai ser uma tendência para a sequência das temporadas? Vamos ver, né? Em momentos de crise, é, é, pede, é, medidas até desesperadas em certos, certas ocasiões. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM? Vamos ao Botafogo, quem chega é o repórter Tchê Leal. Foi especulado nesta semana que o Botafogo estaria interessado em tentar contratar o atacante Bruno Rangel da Chapecoense. O repórter Edson Luiz, da rádio Supercondade Chapecó, conversou com o presidente da equipe de Santa Catarina, Sandro Palauro, sobre a situação do jogador, que é o maior artilheiro da história do clube. Amigos da Rádio Bradesco, um abraço, estou aqui com o presidente da Chapecoense, Sandro Palauro. Presidente, há rumores que o Botafogo estaria interessado no Bruno Rangel. O Chapecoense tem conhecimento? Não, nós até agora não fomos, é, comunicado, né? Nem o departamento de futebol, nem a direção da Chapecoense, né? O ano passado ouviu esses rumores, mas também não tem nada. O Bruno Rangel tem contrato com a Chapecoense, tem uma multa recisória. É, não só ele, mas nenhum atleta, nós temos interesse em liberar nesse momento, né? Porque eu acho que o nosso grupo, é um grupo que tá muito bem, muito forte, iniciou, está iniciando bem o campeonato e nós queremos ter uma boa participação na Série A do Campeonato Brasileiro, então não temos interesse nenhum em liberar o atleta. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM, noventa e um ponto um. Sete horas vinte e três minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, eu sou Juan Rodrigues, estou aqui em mais um break local com muitas informações para vocês. E olhem só, recebi uma ligação aqui do ouvinte, opinando sobre a situação do Flamengo, o Luiz Carlos do Flamengo, ele falou o seguinte, que poderiam colocar como diretor técnico da equipe do Flamengo o nome do Carpegiani, né? Levantar esse nome para o time da Gávea. Olha, Luiz, acho uma boa opção pela personalidade dele, pela história que tem com relação ao Flamengo, né? Não concordo muito com alguns nomes, principalmente do Fábio Luciano, pelo jeito de ser e o Paulo César Carpegiani tem um jeito de ser diferente e ao mesmo tempo ele tem uma filosofia que se encaixa com o Flamengo, já demonstrou isso em outras oportunidades, podia ser um nome a considerar. E aproveitando as opiniões do nosso ouvinte, vamos aqui falar sobre o Flamengo, quem chega é Mauro Santana. Diretoria do Flamengo anunciou oficialmente que o técnico Muricy Ramalho pediu afastamento do cargo alegando problemas de saúde. Zé Ricardo, treinador da categoria sub-20, campeão da Copa São Paulo, em janeiro, assume interinamente a função até que um substituto para Muricy seja escolhido, conforme explica o vice-presidente de futebol, Flávio Godinho. E eu queria anunciar que para o jogo de domingo, o nosso técnico interino vai ser o Zé Ricardo, do Júnior, que está chegando agora de Recife e ele vai comandar o time, assessorado aí pela nossa turma aqui de casa. Tá aí informações do Flamengo aqui na Bradesca Esportes FM. Vale lembrar que o Zé Ricardo é muito bom treinador, já demonstrou isso nos juniores. Não sei se é a hora certa para assumir a equipe profissional. Sabe-se também que a pessoa, quando é competente, às vezes assume uma função que o pessoal não dá tanto crédito assim e acaba sobressaindo. Foi assim com o Cristóvão Borges no Vasco da Gama após a saída do Ricardo Gomes. Isso pode acontecer também com o Zé Ricardo, é um bom treinador, vale a torcida do Flamengo ficar de olho não só nessas campanhas atualmente dele, mas também no que ele fez nos juniores, no relacionamento com os atletas, né? Muitos atletas provenientes da base estão no elenco profissional hoje por causa do trabalho dele, por causa do que ele desenvolveu nas categorias de base. Você está na rádio do seu esporte? Vamos com informações do Fluminense, quem chega é Gabriel Esquerdo. Fluminense, depois da derrota para o Palmeiras por 2 a 0, já tem que focar no próximo jogo, que é no próximo domingo, em volta redonda, o primeiro clássico da equipe tricolor contra o Botafogo. Para essa partida, o treinador Leverkupi ainda tem a dúvida do esquema que vai optar para jogar essa partida contra o Botafogo. Ele mudou na equipe, saiu do 4-3-3 e entrou num 4-4-2. A dúvida segue para a partida contra o Botafogo. Joga o volante Edson ou entra o atacante Richarlison como titular na equipe do Fluminense. Vamos para o outro lado, o Botafogo chega agora com o Tileal. Para o clássico diante do Fluminense, domingo em volta redonda, o técnico Ricardo Gomes vai contar com alguns desfalques importantes na equipe do Botafogo. O volante Rodrigo Lindoso, que foi substituído ainda no primeiro tempo, na vitória por 2 a 1 diante do Atlético Paranaense e Juiz de Fora, está fora descartado para este clássico diante do Fluminense. Assim como o zagueiro argentino Joel Carli e o atacante Luiz Henrique, que não se recuperaram de suas resões na partida diante do esporte no último domingo na Ilha do Retiro. Vamos agora com informações do Vasco da Gama. Quem chega na Rádio Seu Esporte é Ranieri Borges. E o Vasco jogará amanhã a sua segunda partida nesta edição de Série B do Campeonato Brasileiro em São Januário. Os jogadores destacam a importância de vencer dentro de casa na competição. Por isso, a diretoria do Vasco da Gama lançou a campanha Vem Pro Caldeirão em Busca de que os torcedores possam estar no estádio e apoiar o Vasco da Gama na partida de amanhã em São Januário. Os ingressos já estão à venda para o confronto contra o Bahia, que acontece amanhã às quatro e meia da tarde. Você está na rádio do Seu Esporte Bradesco, Esportes FM, noventa e um ponto um sete horas, vinte e oito minutos. Tudo que acontece no Rio e no Esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM, noventa e um ponto um. Estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte. Você está comigo, Juan Rodrigues, trazendo muitas informações para vocês aqui na rádio do Seu Esporte. Vamos falar um pouquinho de futebol internacional, onde o Galatasaray venceu o Fenebassi por um a zero em Istambul e conquistou a Copa da Turquia. No título, foi alento a uma temporada ruim do Galatasaray, que ficou apenas em sexto lugar no país. O gol da partida foi marcado pelo xodó dos flamenguistas, Lucas Podolski, ele mesmo que esteve aqui na Copa do Mundo e foi um primor no quesito marketing durante a Copa. Já em Zurique, uma notícia triste, o FC Zurique acabou rebaixado para a segunda divisão da Suíça, mesmo com a vitória por 3 a 1 sobre o Vaduz. A torcida organizada do clube tentou, assim, invadir o vestiário dos atletas em Let's Ground para agredir os jogadores. Comissão técnica e atletas tiveram que procurar um lugar seguro para fugir do tumulto. Coisa triste, nota triste, que mostra que a questão do fanatismo é ruim, tanto aqui no Brasil, quanto em outros lugares do mundo e essas as notícias, por enquanto, do futebol internacional, daqui a pouquinho, trago muito mais para você. E vamos destacar o futebol brasileiro, agora na área, na rádio do seu esporte, quem chega é o Botafogo com o Tia Leal. Para o Clássico, diante do Fluminense, domingo em volta redonda, o técnico Ricardo Gomes vai contar com alguns problemas para montar o time. O volante Rodrigo Lindoso, substituído ainda no primeiro tempo, na vitória diante do Atlético Paranaense, por 2 a 1, na última quarta-feira em Juiz de Fora, está fora do Clássico, assim como o zagueiro argentino Joel Carli e o atacante Luiz Henrique, que não se recuperaram de suas lesões, ainda do jogo diante do esporte, no último domingo, na Ilha do Retiro. Sobre contratações, foi especulado que o clube estaria tentando contratar o atacante Bruno Rangel da Chapecoense. O repórter Edson Luiz, da rádio Super Condade Chapecó, conversou com o presidente da Chapecoense, Sandro Palauro, sobre a situação do atacante, que é o maior artilheiro da história do clube de Santa Catarina. Amigos da Rádio Bradesco, um abraço, estou aqui com o presidente da Chapecoense, Sandro Palauro. Presidente, há rumores que o fogo estaria interessado no Bruno Rangel. O Chapecoense tem conhecimento? Não, nós até agora não fomos eh comunicado, né? Nem o departamento de futebol, nem a direção da Chapecoense, né? O ano passado ouviu esses rumores, mas também não tem nada. O Bruno Rangel tem contrato com a Chapecoense, tem uma multa recisória, eh, não só ele, mas nenhum atleta, nós temos interesse em liberar nesse momento, né? Porque eu acho que o nosso grupo é um grupo que tá muito bem, muito forte, iniciou, está iniciando bem o campeonato e nós queremos ter uma boa participação na série A do campeonato brasileiro, então não temos interesse nenhum em liberar o atleta. Aí portanto, este o presidente da Chapecoense, Sandro Palauro, comentando a situação do atacante Bruno Rangel, que tem uma multa recisória superior a cinco milhões de reais e tem contrato com a equipe da Chapecoense até dezembro deste ano. Tia Leal para a Rádio Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É, a Bruno Rangel seria um bom nome pro ataque do Botafogo, imaginem só, Bruno Rangel, Canales e também ali a participação do Ribamar quando solicitado, ainda assim teria o Camilo, teria o Neilton, ou seja, o Botafogo começaria a ganhar corpo para a disputa do campeonato brasileiro. E vamos destacar mais um clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, o Flamengo chega com o Mauro Santana. A diretoria do Flamengo anunciou oficialmente na tarde de ontem que Murice Ramalho não permanece no comando técnico do Flamengo por causa de problemas de saúde e já procura um outro profissional para substituí-lo. Abel Braga é o nome principal, no entanto, ele não conta com unanimidade na torcida e mesmo entre os integrantes da atual administração do presidente Eduardo Bandeira de Melo. Enquanto não chega a um nome de consenso, o vice-presidente de futebol, Flávio Godinho, anunciou que Zé Ricardo, técnico da categoria sub-20, campeão da Copa São Paulo de futebol júnior, deste ano, vai ocupar interinamente a função. Eu queria muito agradecer ao Tata, à comissão técnica, ao Jaime, que representaram o Murice aí da melhor forma possível nesses três jogos que ele teve ausente e eu queria anunciar que para o jogo de domingo o nosso técnico interino vai ser o Zé Ricardo e ele vai comandar o time, assessorado aí pela nossa turma aqui de casa. Zé Ricardo já comanda o treinamento de hoje da equipe principal e ficará à beira do gramado na partida do próximo domingo com a ponte preta no estádio Moisés Lucarelli em Campinas pela quarta rodada do campeonato brasileiro. O treinador já assume a função com problemas na zaga diária. Juan sofreu uma lesão de grau dois na partida da última quarta-feira e o empate em dois a dois com a Chapecoense em volta redonda e precisará de pelo menos um mês para se recuperar. César Martins, que estava mantendo a forma física por conta própria em uma academia na zona oeste do Rio de Janeiro, foi chamado às pressas. O jogador, tido como carta fora do baralho, ele que tem vínculo até o próximo dia trinta, volta a ficar à disposição da comissão técnica e deve ser titular diante do clube paulista. Do Rio de Janeiro, Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. É, Mauro, e o próprio zagueiro César Martins passou por maus bocados durante a noite de ontem. Ele disse o seguinte, abre aspas, hoje um grupo de marginais, pois não podem ser chamados de torcedores, cercaram meu carro onde estava minha família e eu na saída de um supermercado. Além de xingamentos, tacaram latas de cerveja e tive o vidro do meu carro quebrado. Minha esposa e meu filho ficaram bastante assustados, fecha aspas, para o zagueiro César Martins da equipe do Flamengo. Ele foi chamado às pressas para ajudar o Flamengo, pareceu até feliz na atividade, ainda teve que se deparar com isso durante a noite, né? Não podemos chamar esses de torcedores e sim de bandidos, travestidos de torcedores complicados. Essa situação fica ruim também para a imagem do Flamengo. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM, noventa e um ponto um. Oito horas vinte e dois minutos, eu sou Juan Rodrigues e você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte em mais uma manhã, no Rio de Janeiro. E vamos destacar o vôlei na Bradesco Esportes FM. Informações do vôlei dão conta que o técnico Bernardinho anunciou ontem três cortes na seleção masculina para os Jogos Olímpicos, Rio de Janeiro. O levantador Rafa, o ponteiro Lucas Ló e o oposto Wallace Martins foram dispensados. O grupo segue com dezesseis jogadores e o treinador terá de fazer mais cortes para a Olimpíada. Já falando do feminino, a ponteira Jaqueline deu um susto na comissão técnica durante a preparação da seleção feminina em São José dos Pinhas. A jogadora sentiu fortes dores no joelho esquerdo e teve de deixar a atividade. Ela será submetida a exames e está fora do amistoso de hoje diante da República Dominicana. Informações do vôlei aqui na Bradesco Esportes FM. E vamos falar do seu clube de coração, é claro, aqui na Bradesco Esportes FM para te deixar muito bem informado sobre o Fluminense. Chega agora a Gabriel Esquerdo. A equipe do Fluminense foi derrotada pelo Palmeiras por 2 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo criando algumas chances de gol na primeira etapa, o tricolor não conseguiu converter em gols e para o treinador Leverkupi, essa falta de pontaria foi o principal motivo para a derrota. Eu estou achando da parte de finalização. Nós fomos ótimas oportunidades, a bola não entrou. Nós não finalizamos com competência, como deveria ser. Mas isso é um fato normal, né? Uma coisa normal acontece. O importante é que o time jogou, criando as oportunidades, o jogo foi muito parecido, o jogo foi muito igual. Eu acho que a diferença ficou exatamente aí, na competência do Palmeiras na parte da finalização. Além de ter pecado nas finalizações, Leverkupi também ficou muito chateado pelo gol de bola parada sofrido pelo tricolor. Apesar de achar que a bola parada é o lance mais difícil de se marcar no futebol, Leverkupi também acredita que a bola aérea do Fluminense era melhor que a do Palmeiras. Não, me chateou muito, porque... Só que eu tenho uma coisa, por mais que você treine, você não tem o domínio dessa situação. Porque a bola parada é a jogada mais difícil da partida. Nós estávamos preparados, nosso time é muito bom na bola parada, nós somos jogadores altos e nosso time cabeceia muito bem. Então nós não fizemos nada ofensivamente, que eles fizeram o gol do bola parada primeiro. Então é uma jogada que você não sabe... Tem uma maneira tática de posicionar e é claro de competir, mas realmente isso deixou a desajar também. Porque nós, na minha opinião, a gente tem uma jogada, a bola parada nossa é melhor do que a do Palmeiras, porque nós somos jogadores mais altos e que cabeceia muito bem também. Eles têm menos, mas eles foram mais eficientes. Tá então, esse foi o treinador Lever Kup, tentando explicar um pouco os motivos para a derrota do Fluminense por 2x0 para o Palmeiras. Com esse resultado, o Tricolor das Laranjeiras ocupa agora a 13ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Fluminense volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Botafogo no primeiro clássico Tricolor na competição. Gabriel Esquerdo, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Informações do site da Band, agora na Bradesco Esportes FM. E olha só, um ano depois da operação da polícia da Suíça, em cooperação com o FBI, que levou à prisão de alguns dos principais dirigentes do futebol mundial, entre eles o então presidente da CBF, José Maria Marim, 41 cartolas foram indicados e mais de uma dezena de federações viram os seus presidentes serem presos por corrupção. Foi o caso de José Blatter, Jerome Valk, Franz Beckenbauer, Michel Platini, que foram suspensos ou então renunciaram. Apenas a Confederação Brasileira de Futebol manteve o seu presidente com o terremoto, blindado pela falta de cooperação judicial entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Marco Polo Deonero foi o único a se manter no poder, mesmo indiciado em território norte-americano. Deonero e Marim e o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, são acusados de receber milhões de dólares entre propinas relacionadas com a Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa América e com um contrato com a Nike. Uma CPI foi aberta no Senado e o Ministério Público começou a investigar. Os suspeitos conseguiram uma decisão na Justiça do Rio, que tornou ilegal o envio de dados para a Justiça dos Estados Unidos. Até agora, apenas o elo mais fraco do esquema foi detido. Marim Deonero, depois de modificar o estatuto da CBF, continua a mandar no futebol brasileiro. Essas informações do portal da Band, aqui na Bradesco Esportes FM. E você está na rádio do seu esporte, são 8 horas e 28 minutos. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM 91.1. 8 horas e 53 minutos, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito bom contar com a sua companhia aqui em 91.1, na Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro. E vamos falar aqui algumas situações que aconteceram nesse dia, para você que gosta de curiosidade. Aconteceu no esporte? Você sabe de tudo, aqui na Bradesco Esportes FM. É, isso mesmo. E há 32 anos, o Fluminense entrava em campo para fazer história e conquistar o segundo brasileiro em cima do Vasco da Gama. Há 29 anos, o Porto venceu a Liga dos Campeões da Europa, batendo num jogo disputado no estádio do Prater, em Viena, na Áustria, ao Bayern de Munique, pelo placar de 2 a 1. Há 108 anos, um grupo de amantes do futebol fundava no Café Concórdia, na rua Almale e Underlet, perto de Bruxelas, o Sporting Clube Underlet to A. O nome foi alterado mais tarde para Royal SC Underlet. É o clube mais titulado da Bélgica e vencedor de duas taças das taças e uma taça UEFA. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos destacar o seu clube de coração na Bradesco Esportes FM. Quem chega agora é o Flamengo, com Mauro Santana. Ocupando interinamente a função com a saída de Muricy Ramalho, Zé Ricardo, técnico do Sub-20, já comanda treinamento no Ninho do Urubu, hoje, para resolver o problema na zaga diária. Juan sofreu lesão de grau 2 na coxa esquerda na última quarta-feira, durante o empate em 2 a 2, com a Chapecoense em volta redonda, e ficará parado por pelo menos um mês. César Martins, que mantinha a forma por conta própria em uma academia na Barra da Tijuca, por conta de seu contrato que está no fim, foi chamado às pressas para ficar à disposição para enfrentar a Ponte Preta neste domingo, em Campinas, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mauro Santana, para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E quem chega agora é o Vasco da Gama, com ele, Ranieri Borges. Diretoria e Departamento de Marketing do Vasco da Gama lançaram a campanha Vem para o Caldeirão, para incentivar os torcedores a estarem amanhã em São Januário apoiando o time. Isso porque a diretoria e os próprios atletas tratam como fundamental as vitórias dentro de casa nesta edição de Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco disputa amanhã contra o Bahia às 4h30 da tarde, a sua segunda partida em São Januário. Hora de falar de basquete aqui na Bradesco Esportes FM, onde 8 mil torcedores foram ver na Arena Carioca 2, na Barra e viram o Bauru não se intimidar e vencer o Flamengo por 85 a 80, sendo 31 a 26 no intervalo no jogo diante do Flamengo, igualando o playoff de melhor de 5 em 1 a 1. A equipe paulista impôs um ritmo impressionante no quarto final, marcando 38 pontos. O time comandado por José Neto teve apenas 38,8% de aproveitamentos. O terceiro jogo será amanhã, novamente na Arena Carioca 2, às 2h10 da tarde. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 9 horas e 27 minutos, eu sou o Juan Rodrigues e você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vamos falar do seu clube de coração e de muito mais informações aqui durante esse break local, o Giro pelo Rio. E olha só, vamos falar de campeonato carioca da Série B, onde o Aldax vive boa fase. No primeiro turno, foram 14 gols sofridos em 9 jogos, uma das piores defesas da Taça Santos Dumont. Já no segundo, em 4 partidas, o Aldax ainda não teve a rede balançada. E tem como destaque Wagner Eugênio, jogador que já passou por muitos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. Inclusive, mais recentemente, a equipe do Bangu. É o campeonato carioca da Série B, também tendo destaque na Bradesco Esportes FM. Agora é hora de falar do seu clube de coração. Vamos com o destaque do Flamengo. Mauro Santana chega com as informações. O exagueiro Fabio Luciano, capitão da equipe tricampeã carioca, em 2009, deve ser anunciado ainda hoje pelo vice-presidente de futebol, Flávio Godinho, como gerente de futebol. Cargo criado para amenizar a pressão sobre o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano. O profissional chega com a responsabilidade de utilizar o seu espírito de liderança para atuar mais próximo dos jogadores. Enquanto o Rodrigo Caetano ficará com as funções administrativas. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. No Vasco da Gama, quem fala é Rani Eri Borges. Diretoria e departamento de marketing do Vasco da Gama lançaram a campanha Vem Pro Caldeirão, para incentivar os torcedores a estarem amanhã em São Januário apoiando o time. Isso porque a diretoria e os próprios atletas tratam como fundamental as vitórias dentro de casa. Nesta edição de Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco disputa amanhã contra o Bahia às 4h30 da tarde, a sua segunda partida em São Januário. Sobre o Botafogo, quem fala na rádio do seu esporte é Tieliel. Técnico Ricardo Gomes conta com problemas para montar o time diante do Fluminense domingo em volta redonda. Presidente da Chapecoense, Sandro Palauro, em entrevista à rádio Super Condá, afirma que a atleta não sai da equipe catarinense. Empresário do meio campo Alex, do Internacional, nega contato do Botafogo e afirma que propostas não foram feitas ainda pelo jogador. Sobre o Fluminense, quem fala na rádio do seu esporte é Gabriel Esquerdo. O treinador da equipe do Fluminense, Lever Kup, reclamou bastante após o jogo por sua equipe ter levado um gol de bola parado. O primeiro gol do Palmeiras surgiu com um cruzamento feito em uma falta pela ponta esquerda e o gol de cabeça do zagueiro Vitor Hugo. Lever falou que a equipe treina bastante, isso em Laranjeiras, e que não deve acontecer novamente o Fluminense levar gol nesse tipo de jogada, principalmente em um jogo tão disputado como contra o Palmeiras. Valeu galera, fui! Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui, na Bradesco Esportes FM 91.1.